Oi gente, aí tá aí a aviatura, esse ali é o oficial, tá vendo? O oficial que me agrediu, tá vendo ali, ó? Que era o oficial que me agrediu mesmo, chegou me empurrando e me xingando e falando que você não, você não, como se tivesse algo contra mim. Entendeu, gente? Esse é o oficial. É aqui, a aviatura aqui, ó. Do São Mústão correndo a criança, tá vendo, gente? Tá aí, o helicóptero tá parado lá atrás, desse mato aqui, ó. Tá parado logo ali atrás, ali, mostrar o senso. Nem pode chegar perto, chegar perto é perigoso e eles até dão tiro na gente, que a Polícia Militar ultimamente tá assim, de Minas Gerais, entendeu, gente? Então tá ali, ó, funcionou ali. Não, é automático o freche aqui. Tá preocupado com o freche? Não, só o YouTube. Mas não tô filmando vocês, não, não se preocupe, não é só o... Entendeu? Não mora, não. Com certeza, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Eu também não deixo filmar eu sem cobrar, não. Tem que processar o YouTube. Tá vendo, gente? É esse Samu aí que tá socorrendo a criança. É o Samu que tá socorrendo a criança? Oxe, tu, né, o YouTube que tem que saber. Ah, o... Não corre a conta nada, não é só isso. O Tânico Magredinho ali, eu fiquei sem saber. Tá pior do estado? É. Mas tá? Tá pagando, ele tá despagando, tá ficando tomado. Faz um pouquinho. Não, faz brincadeira, senhor. O moço. O trem é sério, sabe? Ela faleceu, eu não sabia faleceu, não. Eu não sabia, eu não sabia, não. O povo tem que saber quem é ele, deve ser nem ele fala.